Oi, eu sou Inês Campelo, eu sou fotógrafa da Marco Zero Conteúdo, um site de jornalismo investigativo e independente aqui na cidade do Recife. Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a foto que está na final do concurso do Fundo Brasileiro de Direitos Humanos. Essa imagem foi feita na praia de Pedra de Xarel, litoral sul do estado de Pernambuco, e mostra o descaso, a falta de respeito e de compromisso do governo federal, dos governos estaduais e municipais com o Nordeste. Como a maioria de vocês já viram, houve um vazamento de óleo, de petróleo bruto, no mar do Nordeste. A população, a sociedade civil foi quem me deu a mão na massa, nessa massa de óleo pesada, borrachuda, para limpar as nossas praias. E aí foram milhares de voluntários que arregaçaram as mangas e foram para as praias do litoral de Pernambuco para fazer essa limpeza, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de orientação vinda dos governos. A gente quer ressaltar com isso o despreparo dos nossos governos e o descaso com o nosso Nordeste.